Música 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 É muita emoção actually Como gostaram Fuma tudo meu amor Fuma tudo da coração é muita emoção Fuma tudo da gente vai vidra Lá doir o amor vou passar visto meu coração é muita emoção a repas na' Vai lá 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 Quando vê a cor doção Escolha o coração É muita emoção